Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai ver o que está se passando com o nosso projeto da pousada. Vou mostrar para vocês como é que eu comecei a montar essa planta baixa, porque até então, lembra do vídeo da semana passada? Se você não viu ainda, eu vou deixar o card aqui. No vídeo da semana passada a gente estava só com uns bloquinhos coloridos, que foi a primeira intenção do que a gente queria fazer no projeto. Depois disso, conversei com o cliente, começamos a montar algumas coisas, mas atenção, esse projeto não está pronto. Então, o que eu vou mostrar para vocês é esse início de planta baixa, como é que eu estou começando a esquematizar, já montando os móveis, né? Para ver como é que vai funcionar o fluxo dentro desse projeto, dentro desse prédio. Vou mostrar a volumetria, que é aquele volume que eu vou mostrar para vocês em branco, para a gente começar a ver os tamanhos, onde é que tem os vazios, que são as janelas, as sacadas. Beleza? Então, vamos lá! Agora, vamos dar uma olhada na planta baixa, como é que eu estou iniciando ela. Ainda tem umas coisinhas para ajustar e algumas para acrescentar, mas vamos conhecer esse andamento. Então, aqui nós temos a esquina, que é o passeio, a calçada, né? Como muita gente chama. E neste lado é onde eu vou fazer o acesso principal. Então, aqui eu vou ter o acesso coberto, certo? Aqui nós teremos a recepção do hotel, da pousada. Logo na sequência, nós teremos essa circulação em que a gente vai ter o elevador, o elevador social, e aqui o acesso para a escadaria. Então, aqui nós teremos, nessa parte de cima, a gente vai ter o acesso dos funcionários, que vai se dar da seguinte forma. Aqui nós vamos ter uma sala, que vai ser a sala de segurança. Logo em seguida, a sala de administração. E depois, um corredor, onde a gente vai desenvolver os banheiros. Então, aqui é o banheiro e o vestiário. Então, nós temos duas cubas aqui e três boxes de chuveiro e três vasos sanitários. Logo depois, a gente vai ter a porta aqui com o vestiário masculino. Então, aqui os mictórios, o vestiário masculino é sempre um pouquinho maior, em função da necessidade de mictórios. Aqui armário, aqui armário do masculino, duas bancadas, chuveiro e bacias sanitárias. Aqui nós vamos ter a lavanderia. Então, na lavanderia, a gente decidiu colocar uma máquina de lavar grande e uma máquina de secar. Aqui um cantinho com uma passadeira, para passar roupas, né? E aqui um tanque. Vocês podem me dizer assim, ah, mas essa lavanderia é pó, é pequena, para o tamanho da pousada, para o número de quartos. Na verdade, assim, o que ficou decidido com o cliente foi que a intenção é de mandar a maior parte da roupa para uma lavanderia, né? Um terceirizar este trabalho, mas mesmo assim, né? Quando, por exemplo, uma época do ano, em que tenha pouca demanda e pouca roupa, ainda assim, teremos uma lavanderia que é para não ficar dependendo só de terceirizar. Logo em seguida, tem a cozinha. Então, essa cozinha foi dividida em três partes. Quatro partes, na verdade. Então, tem três partes que elas serão de uso restrito de funcionários. Então, nesse espaço aqui, vai ser uma dispensa com freezer para alimentos. Esse espaço vai ser de cozinha mesmo, em que vai ter um fogão e uma fritadeira. Aqui é bancada de trabalho e aqui mais bancada e um refrigerador. E esse espaço, ele vai servir como se fosse um atendimento de bar. Então, tem bancada aqui com pia, bancada para atendimento e aqui um freezer para bebidas. E esse outro espaço que está aberto, a ideia é permitir o uso desta área aqui para os hóspedes. Então, aqui vai ter pelo menos duas churrasqueiras com bancada e aqui um espaço com mesinhas que vai ser aberto, né? Inclusive, eu deixei aberto aqui, que é para o uso dos hóspedes mesmo. Aqui no centro, como a gente já tinha visto lá no segundo vídeo dessa série, no meio vai ficar o espaço de recreação. E esse lado aqui, eu aproveitei para deixar, vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, cinco flats, todos eles com essa configuração aqui. Então, aqui a cozinha, tem a janela aqui, vai ter o frigobar, uma pia e um fogãozinho pequeno de duas bocas. Aqui, aqui uma copa, né? Que é um balcão com banquetas. Desse lado do balcão vai ter um sofá, que é nesse espaço aqui. E aqui o quarto com uma porta-balcão com saída aqui para o pátio. E esse banheiro aqui é o banheiro que serve para este dormitório. Olhando aqui de volta na recepção, então aqui nós temos a recepção, aqui o balcão de atendimento, aqui a gente vai ter uma circulação, porque aqui, por exemplo, um hóspede ou um visitante que precise usar o banheiro, aqui tem um banheiro que é acessível para cadeirante. E esse espaço aqui vai ser um espaço de depósito. Por exemplo, um hóspede que vai estar saindo e a diária fecha ao meio-dia, mas ele quer aproveitar, ele quer dar um passeio pela cidade, vai ficar até um pouco mais tarde, então ele pode deixar as bagagens nesse espaço que vai ser um espaço fechado. Esse daqui é o terre. Então, esse espaço todo aqui, que aqui está parecendo um verdinho, mas na verdade ele vai ser de estacionamento para 10 vagas. Esse foi o pavimento terre. Então, aqui a gente está olhando o pavimento superior, o segundo pavimento, na verdade, em que aqui a gente vai ter, na recepção, essa área aqui vai ser de pé direito duplo. Então, por exemplo, quem estiver aqui nessa circulação, que está no segundo pavimento, vai enxergar lá embaixo. Aqui o acesso pela escada subida, sobe daqui para lá, sobe nesse sentido. Elevador. E essa circulação é o que liga os dois blocos. Então, aqui nós teremos seis flats, cada um com banheiro. Esses setores aqui são os banheiros. E aqui está espelhado, é a mesma planta baixa, só que espelhada. A diferença é que aqui, como a gente tem essa distância de um metro e meio da divisa, a gente vai ter só janelas, simplesmente. E neste lado aqui, a gente vai ter porta-balcão com uma sacada para esse lado, que é o que faz a frente. Vou chamar isso daqui de uma frente do terreno. Esse daqui é o terceiro pavimento. Então, aqui a única diferença que a gente tem é que, nesta área, a gente vai ver a cobertura da recepção. Então, já não vemos mais o pé direito, a gente não enxerga mais lá para dentro da recepção. E a planta é a mesma, seis flats nesse lado, seis flats nesse lado. E a diferença é que aqui nós temos sacada e aqui não temos sacada. E, finalmente, aqui é o quarto pavimento, que eu estou chamando de terraço. Nesse espaço aqui, a gente vai ter o apartamento dos proprietários. O acesso do apartamento vai ser por aqui, nessa circulação que liga os dois blocos. A chegada da escada, lembrando que ela está subindo daqui para cá. Então, a chegada da escada é por aqui. Aqui a parede é fechada porque não temos mais acesso, não tem mais subida de escada, porque não tem mais um pavimento. Então, a chegada da escada é por aqui. E aqui a gente vai ter o terraço grande, que a princípio o cliente não quer colocar bar e restaurante aqui em cima. Ele quer deixar só aquela cozinha comunitária lá no térreo. Então, a ideia dele é deixar só um espaço aberto aqui, como um terraço mesmo. Agora, eu vou abrir uma planta um pouco mais técnica, para mostrar para vocês qual foi a diferença, qual foi a evolução que a gente teve desde o vídeo passado, que a gente estava trabalhando com um bloco simples, para agora que a gente tem as paredes, já tem móveis colocados. Vamos dar uma olhadinha nisso, para matar a curiosidade? Então, aqui está a nossa planta técnica, em que, como eu já mostrei para vocês aqui, a segurança... Ah, esqueci de falar aquela hora antes, né? Que aqui eu fiz um espaço de depósito de lixo, que, claro, ele está com acesso aqui por essa lateral. O bom de deixar ela encaixadinha aqui, que eu permito o acesso, por exemplo, para funcionários. Funcionário não necessariamente... ele pode entrar por aqui, sim, mas ele também tem esse acesso aqui. E eu pensei nesse acesso, na função de, por exemplo, de entregadores, de comida, por exemplo. Ou então, o jardineiro, né? Quando ele estiver muito sujo, de repente, ele pode entrar por esse acesso, não precisa passar aqui pela frente. Então, essas questões são algumas coisas que a gente tem que pensar, que dão um exemplo de que a gente sempre precisa pensar em todos os públicos. Quando a gente fala de público em arquitetura, não é só o visitante. É também a pessoa que vai trabalhar lá e também a pessoa que vai fornecer algum tipo de produto ou serviço. Porque são pessoas que vão usar esse espaço também e que, por exemplo, o jardineiro, né? O cara está sujo ali, que estava tratando as plantas no jardim e tal, para ir embora, vai tomar um banho. Talvez ele não se sinta bem, né? De passar aqui pela frente, de passar por dentro da sala de segurança. Então, tem algumas coisas que a gente precisa pensar e dar uma ajustada também. Como eu falei, esse projeto não está pronto. Estou mostrando para vocês todo esse processo de como é que o projeto acontece. Como é que a mágica acontece. De mágica não tem nada. Mágica só no filme do Harry Potter. Porque a gente fazer um projeto é muitos anos de estudo e muito trabalho. Muito trabalho. Bom, chega de conversa afiada. Filosofei o suficiente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou mostrar para vocês essa planta junto com o bloco do estudo da semana passada. O nosso primeiro pensamento em que eu tinha colocado esse bloco cor-de-rosa aqui. Como sendo a área técnica, a área de serviços, que seria a área de uso dos funcionários. Então, como vocês podem notar, tivemos algumas mudanças. O que eu tinha pensado em fazer de cozinha já está um pouquinho maior. Maior não. Na verdade, ela está menor. Uma parte se transformou numa área híbrida, que vai ser tanto de uso de funcionários, como uso de hóspedes. Aqui, a gente fez um avanço na edificação para poder ajustar melhor. Por quê? Aqui, eu tinha pensado em colocar... Eu comecei a ideia colocando o depósito de lixo neste cantinho, com a porta virada para frente. Mas depois eu pensei melhor e achei mais adequado não deixar esse bloqueio aqui, deixar essa passagem livre para os funcionários, caso precisem acessar por aqui. Aqui, a área roxinha, essa área roxa aqui, que eu tinha feito como a recepção. Na verdade, eu tinha pensado nela num retângulo, que é esse daqui, mas acabei ampliando para ampliar, para ela fazer um... para ela compor com todo esse espaço aqui de circulações, tanto as verticais, que são a escada e elevador. Aqui, dá para ver bem. Eu tinha pensado em fazer dois banheiros, um banheiro feminino e um banheiro masculino, mas conversando com o cliente, a gente chegou à conclusão de que era mais viável a gente fazer um banheiro só, porque esse banheiro vai ser de uso de hóspedes e visitantes e ele não vai ter tanta demanda. E, ao mesmo tempo, ele vai ser um banheiro maior do que eu tinha estimado antes para comportar uma acessibilidade para um cadeirante. E o espaço que eu tinha pensado para depósito de garagens, então, pôde ficar maior. Então, a gente ficou com mais espaço aqui, que a gente pode aproveitar não só para guardar a mala de um cliente, de um hóspede, mas também pode pensar... eles podem pensar... os proprietários podem pensar nesse espaço, por exemplo, para... coisas que eles podem emprestar para os hóspedes. Por exemplo, cadeira de praia, guarda-sol, como é que é? Me fugiu... a caixa térmica. Então, essas coisas que eles podem, que é uma ideia que eles tiveram, que eles podem emprestar para os hóspedes levarem para a praia e depois devolver. Então, esse espaço aqui pode funcionar dessa maneira. Aqui, como esse banheiro ficou mais largo para atender cadeirante, esse banheiro também ficou mais largo, então, já é um banheiro que a gente pode aproveitar ele para fazer uma banheira, por exemplo. Aqui, o espaço que eu tinha pensado em rosa, ele praticamente ficou igual, porque essa planta aqui do flat, eu já tinha pensado nela antes de fazer os blocos coloridos. Então, eu basicamente fui montando os blocos, então não teve maiores problemas de adequar o que eu já tinha pensado anteriormente com o que foi realmente para a planta baixa. E aqui, as circulações em laranja, praticamente não teve alteração, a não ser aqui. O elevador, o segundo elevador que eu tinha conversado com vocês, que lembra que eu falei lá no vídeo anterior, quem tem um, não tem nenhum. Bom, o elevador está sendo uma discussão com o cliente, porque é um custo extra, o elevador, ele tem um custo elevado de instalação. Então, é uma coisa que a gente está conversando ainda com o cliente, que não está definido. Eu votaria, sim, por um elevador extra, porque eu acho que é bem interessante, mas aí eu vou deixar, vai ficar a deixa para vocês assistirem os próximos episódios, para vocês verem, descobrirem quem vai ter, quem vai ganhar essa briga. Que não é uma briga, claro, né? Vamos dar uma olhadinha agora no pavimento superior. Pavimento superior. Eu tenho mania de falar pavimento superior. Nesse caso aqui, é o segundo pavimento. Está aqui, o segundo pavimento. Lembram que aqui, eu tinha pensado, ele está em laranja, mas eu ainda brinquei com vocês. Ah, vocês perdoem, que na verdade, aqui eu tinha pensado em fazer um loft também. Mas, surgiu a ideia de fazer essa recepção, ela com um pé direito duplo. Então, esse loft aqui não vai ter mais, já está decidido. Essa foi a maior modificação nessa fase, assim, de transição entre o estudo de blocos e essa planta baixa. De resto, ficou tudo praticamente igual. Então, vocês notam que como fazer os bloquinhos antes, como pensar nessas soluções, como é que a gente vai começar a esquematizar essas funções do projeto, ajudam muito, gente, a começar a fazer a planta baixa. Quando a gente vai fazer uma casa pequena, claro, eu não monto esses blocos antes, porque é quase que intuitivo. Então, a gente já parte para essa fase que eu estou agora, de desenhar parede, desenhar os móveis e ver como é que vai ficar a circulação, porque as coisas já estão muito na cabeça. E, a partir da conversa com o cliente, ele vai dizer, olha, eu quero a cozinha junto com a sala ou não, eu quero as duas bem separadas. Então, fica uma coisa mais simples da gente trabalhar, que geralmente a gente faz só à mão mesmo, rapidamente. Não é o caso desse projeto, que a gente tem muitas funções e tem públicos muito diferentes. Tem os funcionários, tem fornecedores e tem os hóspedes. Terceiro pavimento, o que é rosa, ficou, continuou sendo os lofts. Os laranjas são as circulações. Então, aqui está a previsão de um elevador extra, que por enquanto não está aqui ainda. Mas vamos ver. Aqui a cobertura, que a gente está vendo de cobertura para a recepção. E aqui está um pouquinho ampliado. Eu ampliei, deixei até aqui. Aqui eu pensei em fazer a circulação só chegando até na porta do flat. Depois eu imaginei fazer ela estendida até lá no final. Agora, olhando o último pavimento, que é o terraço. Veja. A princípio, o que é que tinha nos imaginado de início, seria fazer essa parte rosa aqui, que seria o apartamento dos proprietários, em que eles teriam uma comunicação aqui no alto, com essa área aqui, porque eles queriam um acesso com a vista, né? Porque esse lado aqui ficou o mar. E essa área roxa, essa área roxa de terraço, e aqui era o restaurante, e aqui o bar. Então, essa área não tem mais, e essa área ficou toda de terraço. Então, vocês viram? Essas adaptações que a gente vai fazendo, que é todo o desenvolvimento do... Todo não, uma parte do desenvolvimento da organização do projeto. Então, vocês viram? Legenda Adriana Zanotto E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho que é para não perder os próximos episódios. Valeu! Tchau, tchau! Até semana que vem!